Ah, ei, eu ainda tô aqui! Doendo! O que é isso? Uou, calma aí, centro, dá uma afroxada! Mas que nojo! Eita, Kevin, mas o que houve? Aquele seu choque deve ter zoado a gosma do meu vírus E agora a parte dele tá presa no seu carro Gwen, cai fora daí! Não dá! Parece que eu tô colada no banco Segurança primeiro Glitch, me ajuda a sair daqui Eu tô tentando, não, não consigo ajudar Desculpa, Gwen, mas você vai ter que ficar aí mesmo Porque nós vamos curtir Que verdade Cuidado, vai devagar Devagar Ah, Kevin Ei, aonde você vai? Pra outro lugar, Deus Tchau, Tchau!